Eu vou chamar aqui meu mestre de mestrias, Caetano Veloso, pra cantar com a gente. A gente nem ensaiou nem nada, a gente vai botando o Caetano. Quanto tempo Caetano não ouvia a cor do som, né? A gente não ouvia a cor do som, né? A gente não ouvia a cor do som, né? A gente não ouvia a cor do som, né? A gente não ouvia a cor do som, né? Menino Deus, quando tua luz se acenda, a minha voz comporá tua lenda, e por um momento haverá mais futuro do que jamais houve. Mas ouve a nossa harmonia, a eletricidade ligada no dia, em que brilharias por sobre a cidade. Menino Deus, quando a flor do teu sexo, abrir as pétalas para o universo, então por um lapso se encontrar anexo. Ligando os meus, dando sentido aos mundos, e aos corações, sentimentos profundos, de eterna alegria, no dia do menino Deus. Menino Deus, menino Deus, menino Deus, dia do menino Deus. Menino Deus, um corpo azul dourado, um porto alegre é bem mais que um seguro, na rota das nossas viagens no escuro. Menino Deus, quando tua luz se acenda, a minha voz comporá tua lenda, e por um momento haverá mais futuro do que jamais houve. Mas ouve a nossa harmonia, a eletricidade ligada no dia, em que brilharias por sobre a cidade. Menino Deus, menino Deus, quando a flor do teu sexo, abrir as pétalas sobre o universo, então por um lapso se encontrar anexo. Menino Deus, o menino Deus, não pegando os meus, e aos corações, sentimentos profundos, de eterna alegria, no dia do menino Deus. O menino Deus, o menino Deus Já dormindo bem Arrasou, Caetano, obrigadaço Muito obrigado Maravilha